Convido, então, o senador Telmário Mota a fazer uso da palavra. Senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhora presidenta Dilma Rousseff, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhora presidenta, hoje V. Exª está aqui nesse processo de julgamento do impeachment que, segundo os acusadores, V. Exª fez três decretos suplementares sem aprovação do Legislativo, o subsídio de empréstimo concedido via o Banco do Brasil ao plano safra, às chamadas pedaladas. No entanto, presidenta, desde o primeiro momento eu sou economista, sou contabilista e fui auditor de banco. Tenho absoluta certeza, e acompanho todos os processos de parte da comissão, mas tenho absoluta certeza que V. Exª não cometeu nenhum crime, não desviou nenhum dinheiro, não roubou, não feriu a Constituição. Hoje V. Exª está aqui sendo julgada politicamente, politicamente. E essa manifestação, esse sentimento, ele vem do ódio, ele vem da vingança, exatamente de pessoas ou que perderam a eleição para V. Exª, ou que V. Exª não comungou com procedimentos que não são republicanos com o caso do Eduardo Cunha, que é público e notório. E juntado à vontade dos perdedores com o sentimento de ódio e vingança de Eduardo Cunha, surgiu naturalmente o impeachment, o processo, foi aceito. Claro que motivado, a gente já sabe como, por dois filiados do PSDB e uma contratada pelo PSDB, até com o número 45, que era para sair carimbado o contrato. O que eu quero ver com V. Exª? O que nós temos que ver com o procedimento? Ora, então V. Exª está hoje aqui para responder, e V. Exª respondeu muito bem, quero parabenizar V. Exª pela coragem, pela lealdade. Coragem e lealdade talvez tenha faltado em alguns homens que tiveram no seu governo, aproveitaram do seu governo, mas que, por procedimentos que não tiveram a coragem de acompanhar e resistir às virtudes dos fracassos do governo, e também muitos deles envolvidos em corrupção, foi até bem fácil ter saído. Então, como muitas perguntas aqui foram ditas, foram massacradas, eu queria perguntar da senhora, diretamente, o que a maioria dos senadores quer saber. Se a Dilma voltar, como é que a Dilma vai governar? Com quem a Dilma vai governar? Essa aqui é a grande pergunta da nação brasileira, e aqui me faz lembrar um grande pensador que ele diz o seguinte, que é interessante essa frase, ele fala aqui, olha, tanto papel aqui que o universitário coloca, né, que a gente acaba, diz aqui, olha, o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Aqueles que acham que a V. Exª cometeu é o que estão cheios de certeza, e segundo o pensador, são os verdadeiros idiotas. E os grandes inteligentes daqui do Senado hoje ainda têm dúvida. E qual é a dúvida que eles têm? Dilma vai governar? Com qual partido? Porque o PDT, o PT, ele vivia de joelho para o PMDB, governou com o PMDB. A saída do PMDB foi em que desestabilizou o governo de V. Exª. A V. Exª disse assim, olha, eu não governei bem porque eu tive as pautas-bomba. Quem fez a pauta-bomba? O PMDB, com o senhor Eduardo Cunha, foi do todo. Então, a V. Exª vai voltar, voltando, vai governar com o PMDB de Eduardo Cunha e de Romero Gilcar, que foi aquele que foi com o Machado e disse qual era a intenção, era parar a Lava Jato, ou vai governar com o PMDB de Renan e dos demais aqui que são do PMDB do Bem. Então, tantos outros aqui. Então, tirado esses dois, eu queria que V. Exª dissesse para a nação brasileira e para os senadores como que a senhora vai voltar e vai governar o Brasil. Quero lhe parabenizar pela coragem, determinação, serenidade. Aí disseram assim, a Dilma, ela fala muito tecnicamente, se ela não falasse tecnicamente, jogar essa emoção, ela não tinha essa voz tão boa para concluir o trabalho dela. Parabéns. Obrigado, senador Teomário. Senhora Presidenta, com a palavra. Senhor senador Teomário. Eu vou esperar a infusão. Obrigado, senador Teomário. Obrigado pelas palavras do senhor. Eu vou ser muito sucinta na resposta, senador Teomário. Deus me livre do que o senhor chamou de PMDB do mal. E eu quero dizer para o senhor que eu respeito vários integrantes do PMDB que, ao longo da história, representou o centro democrático em nosso país. Nós não podemos esquecer o PMDB de Ulisses Guimarães, o PMDB que é responsável pelas lutas que levaram à Constituição cidadã de 1988. Agora, o senhor pode ter certeza, senador Teomário, que esse processo é um processo em que algumas coisas ficaram muito difíceis. Uma delas é o fato que o Brasil sempre teve um centro democrático. Esse centro democrático teve, dentro dele, liderando esse centro, um conjunto de lideranças progressistas. Lamento que, nos últimos tempos, essa liderança progressista que caracterizava o centro democrático no nosso país, ela se transmudou em uma liderança ultraconservadora, ultrafundamentalista. Uma liderança que não media, que não tinha parâmetros nem padrões éticos. Com esse PMDB, eu jamais governarei ou conviverei novamente. Quero dizer ao senhor que isso é extremamente grave no país, porque o país precisa desse centro democrático progressista, responsável, uma das forças responsáveis pelo processo de democratização. Acho que é hegemonia que esse segmento passa a ter com pessoas do tipo do senhor Eduardo Cunha e seus aliados, lembrando sempre do que, na gravação do senador Juca, ficou explícito, ele dizendo, Michel é Temer, não foi eu que disse, é incontestavelmente o que acontece em nosso país. Um centro que perdeu a hegemonia dos progressistas e passou a ter uma hegemonia pela mais retrógrada posição que o nosso país já assistiu. Muito obrigado, senador. Obrigado, senhora presidente.